As facas fade sempre fizeram bastante sucesso no CSGO E nunca desejou ter uma faquinha no inventário com essa bayoneta fade Uma M9 fade ou então uma carambite E claro, sempre tem aquele desejo de ter o máximo de fade possível, né? 99% ou 100% que é quando a faca fica com mais rosa O melhor crash de CSGO 100.GG Com 100% de bônus no primeiro depósito Milhares de skins disponíveis Use o cupom login e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito E todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com login 30 Link na descrição Mas já imaginou se tivesse um outro modelo de faca fade, por exemplo Acid fade, assim como a gente tem essa Scout Que vai de um tom verde escuro para um verde mais claro Bom, esse cara aqui resolveu criar algumas finalizações diferentes Baseado na faca fade normal Então ele fez a Amber fade Que seria tipo assim, um fade que vai apenas do amarelo até para o laranja Ele fez um outro conceito também que eu achei muito interessante Que é o Aurora fade, mano Esse aqui ficou sensacional E era disso que eu estava pensando, né mano Degrade que vai de um verde para um azul para um rosa Muito louco Ele fez também aí o que seria o fade do outono, né Só um laranjinha para o rosa Sem nada além disso Ficou um pouco mais simples, mais legal também E ele pensou também exatamente naquele fade que eu tinha falado Um fade vindo de um verde para uma outra cor Verde, amarelo, laranja, mano Eu achei essa daqui muito louca Agora, essa daqui, não Essa daqui, pausa, velho Era exatamente isso que eu estava pensando Um fade congelado Se fosse do azul para o verde Mano, se fosse lançado um instinto de faca exatamente assim no CSGO Eu tenho certeza que faria muito sucesso Eu acho que a Valve está perdendo tempo, mano E esse vídeo desse cara, inclusive vou deixar o link na descrição Me deu muitas ideias boas Esse daqui também Pause, mano Esse daqui eu achei muito foda Ele chamou de nebula fade Que seria de um rosinha até um azul ciano E, manos, era bem isso que eu estava pensando mesmo, tá ligado? Ou um fade diferente com azul e rosa Ou um fade diferente com verde e azul, tá ligado? Eu acho que seria uma adição muito louca Um reverso fade no CSGO, sei lá Ou esse aí, ó, neon fade Que vai de um rosa para um roxo Para um pouquinho de azul Talvez verde junto, tá ligado? Um efeito holográfico assim, mano Tem uns conceitos aqui que eu já não acho tão legais Tipo, esse daqui, que é um fade mais focado em amarelo e vermelho Mas tem mais uma faca aqui, mano Que já já ele vai mostrar Essa daqui também achei interessante, né? Tipo, rainbow fade, arco-íris Mais cores, né? Terminando com azulzinho, começando com laranja E esse conceito aqui Caraca, velho Era bem disso que eu estava falando Tipo, um acid fade Um fade que vai do azul para o verde Que lembra até um pouco uma blue jam E por último, a faca que mais chamou a minha atenção, mano Essa nomad, o inter fade Como ele chamou, velho Olha isso que sensacional Não, a gente tinha que ter umas facas assim no CSGO Um fade reverso, né? Ou um fade com outros tons Não só aquele dourado, vermelho e rosa Mas talvez algo puxando aí para um blue jam, né? Verde, azul Essa nomad, o inter fade Foi uma das melhores facas Um dos melhores conceitos que eu vi Nos últimos meses no CSGO E eu imploro para a Valve que lance algo assim Porque ficaria épico Me diz aí nos comentários se você gostou desses conceitos Se você compraria uma faca com um fade diferenciado Tipo, um fade que fosse do azul para o verde Eu achei muito irado E eu acho que ia combinar com diversas luvas Seria uma segunda opção para quem quer ter uma faca blue jam Só que facas bem mais acessíveis E não esquece de deixar o like aí nesse vídeo antes de ir embora Tamo junto, um abraço, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!